Fala galera castornário, eu acho que mais um vídeo no vídeo de hoje, hoje mais um analisando youtubers E hoje galera, eu vou estar trazendo aí o Olha Eu Jogando, é um brother meu, o canal dele tá aqui na descrição No meio do vídeo também, certo? Eu vou estar analisando aí uma partida que ele fez solo squad de 25 kills Antes da gente tá indo galera, não esquece de se inscrever porque eu vou estar postando muitas análises aqui Provavelmente daqui a pouco eu já vou começar a gravar algumas análises de inscritos, certo? Então eu vou postar lá na minha comunidade, então é muito importante você estar sempre acompanhando a comunidade E se inscrevendo aí no canal pra poder ficar mais fácil de acompanhar Antes de tudo a gente vai analisar aqui também o cadê dele, certo? Então vamos lá, ele tem ao todo 9.312 partidas jogadas, ele teve 337 vitórias A porcentagem de um enrate dele é de 7.90, razoável E kills, ele tem 25.182 kills ao todo, o cadê dele é mais ou menos de 2.93, aí certo? Somente em solo ele tem 4.650 partidas, ele tem 457 vitórias, 14.700 kills e o enrate dele é de 9.80% O cadê dele é de 3.50 Em duo ele tem 2.200 partidas, tem 119 vitórias, 5.300 kills e o enrate dele é de 5.30% E o cadê é de 2.50 Em squad ele tem 2.400 partidas jogadas, 160 vitórias, 5.060 kills e 6.70 de enrate e 2.24 de cadê Isso daí foi as estatísticas do Oreo jogando, então vamos na partidinha, partidazinha, bem daorinha, vamos lá Quer melhorar seu desempenho no Fortnite? Conheça a Stealth Controles e seus controles personalizados com Pedals, Grip e Trigger Stops Utilize o cupom OLEOJOGANDO para ter um desconto em qualquer compra, link na descrição Ele já tá caindo em torres tortas, joga no controle, ele é console player, console squad Eu fiz 71 kills no modo da discoteca, só uma 12 e uma granada, uma tática e uma granada Eu fiz 100 kills no parquinho, chupa Eles tão discutindo quem fez mais kills nos modos limitados Opa Tentou subir pra tomar o shield, tranquilo Os caras me perseguem, velho Os caras tão tretando ali embaixo Ele já foi pra cima O cara foi instaminhado O cara acabou construindo Também aqui é solo squad Tem que tomar cuidado com 4 pessoas Opa, 2 de vida, velho Ainda tinha famas nessa gameplay aí E também tinha a grampeador né Que é essa MGzinha azul ali Tem cara aí Acabou errando o tiro, quase que faleceu Que bom Acertou um headshot Construindo sempre Acertou um headshot bonito ali Do HP clutch Não faço a mini neck que ele falou agora O mini shield Vai rodar os mini shield Quase que acabou tomando um tiro ali Eu tô com 2 de vida Você acha que eu vivo? Descubra no próximo episódio de Dragon Ball Z Ele tá mais calmo aí né Não tá rushando Até porque tá com 2 de vida só Se ele rushar ele tomar um tiro aí pode ser fatal Certo ele andou A gente vai procurar player agora Ele tá ganhando as armas Temos Tomar cuidado com o trap Mas Ele viu que não tinha Puxou de boa Achou a tabula Quase morreu de queda ali Ele acabou cortando E 418 mil dólares Não é pouco De nenhuma maneira Mas tipo Eu achei que ele ganhava mais Certo Tampou pra segurar Tranquilo De 12 a mira dele tá boa Tá acertando muito headshot Deu aquela lagada lá né Fortnite Muito bem O cara não morre Não morre não Morre Beleza Levou 4 player já Achou bazuca Vai levar bazuca Ok Parece que ele tá gostando bastante da fama Porque não trocou ali Pra aquela R azul Vou levar a 12 nova A 12 é azul né No pé azul Vamos ver se ele vai decidir levar Rocket Ou Sniper Nice Ai se falar que o cara não tá cagado Mentiu Sacanagem Certo Certo Ele não vai levar Sniper Prefiro Levar aí A Rocket Até porque Solid Squad É bem importante pra uma Rocket Acabou achando Kit Match Matou o cara tranquilo Certo Ele optou levar Rocket Olha A Aya Agora sim Ele optou levar Ice Arm 6 kills Ele joga o jogo em inglês né Porque ele mora nos Estados Unidos Obviamente é difícil De jogar com ele né Certo Levando Rocket Tranquilão Um Jump Pad Um Jump Pad Escutou tiro Parece que ele vai ruxar nos caras já Certo Passou pela Pela janelinha Pra quem não sabe Diz daí né 2019 gente Acertou um Headshot Pegou cara de costas GG Já vai garantir mais 2 kills Será? Pra finalizar ali né Pra... né Pra... né Pra daquele jeito Pode ser finalizar Alguém do time já des... Des... Não sei Desazibilita... Ah não sei lá Desequilibra a mente dos outros amigos Tá ali ó Ah... levou na de pedra Ah... levou na de pedra Ficou bravo Levou na de pedra Certo O cara tá curando aí né Aquele cara que derrubou Pelas costas Provavelmente vai curar Não curou Não deu tempo Não deu tempo Levou os dois Boa Jogou bem 9 kills Com essa MG P90 Dourado Tá com 200 de ping Completado Abaixou o ping Beleza Jogou bem Talvez se eu tivesse usado a R nessa hora aí Tinha matado o cara Mas... Mesmo assim Deu bastante dano Tá viajando esse cara Esse cara ficou paradão ali Certo ele cortou Tá com 10 kills Saiu de TT com 10 kills É muita coisa Bastante coisa né Boa game play Escutou o player aí Brigando com o zumbi Cara, o zumbi é muito bom por causa disso Os cara fica todo... Todo perdido matando o zumbi E não cuida de inimigo Muito bom Matou outro Borreando também na nave Outro lá na frente O zumbi deu uma atrapalhada aí Tá tentando... Recarregar a rocket Mas... O zumbi não deixa Meu Deus mano Tem muito zumbi velho Bastante zumbi Não vale muito a pena Matar o zumbi agora no final de jogo Bom pra recuperar shield Mas setar for shield não compensa Eu só tenho que matar 2 squads E eu bato meu recorde Não Eu faço 20 kills 2 squads e... Um cara E eu bato meu recorde Certo O recorde dele parece então Que é 21 a kills né Eu tô com 13 kills e 20 faltando Se eu pegar cara bom É ruim Eu tô pegando tipo 3x de pingue do nada Agora mesmo tô com 260 Aí do nada abaixo pra 30 Cara voando Acertou o tiro Boa Você caiu aonde? 2 2 Eu tenho muito azar porque eu não... Geralmente... Então... Eu acertou... Hum... Na hora que foi tentar usar a rocket Ó... Acertou a rocket boa Fala... Fala pinadinha de leve né Tranquilo... Tranquilo... Esse cara também é bazuqueiro... Se eu usar bazuca contra um cara... Um solo card solid boa Depois eu termino o raciocínio Bastante cara Hum... Acabou tomando a rocket Usou o jump Correu... Inteligente Se ele ficar... Se ele tomasse um tiro ali... Eu vou morrendo Tô dando... Boa Vou rodar minifield O cara foi brincar aqui né De atirar nele Jogou bem, jogou bem Ele viu a rocket vindo e pulou e construiu Carregou a rocket Ele não é bom... Eu não posso morrer pra esse squad Tomou um headshot ali Ok Boa... Derrubou Outro que tá aí embaixo Matou Boa Parece que o cara não joga tão bem né Tava paradão ali Optou levar a rocket dourada Logicamente E agora ele não tá com uma dose melhor que a ponte azul né O azul também é muito forte Tem que recalmar Cara correndo aí GG Não optou por levar a SCAR né Ó Sniper Não, matei Matei 3 O outro eu não sei onde tá 16 kills Tranquilo Falta 15 players né Falta 14 aliás 16 kills Boa Só vai Tô jogando muito bem Eu tenho muitas arcas sobre o squad Eu tava com azar o dia todo hoje Mas Tipo Nunca desiste Daqui a pouco você entra num squad bot Num lobby bot Ah Meu Deus Tenho fé Lutando aquele raciocínio Se você usa bazooka Se você cair num squad cheio de bot E é isso aí mesmo Versus Se você tá solo squad Solo du Solo solo Se você usa bazooka tranquilo Um cara que faz 30 kills E lutando com o cara bom Solo solo Usar bazooka tranquilo De boa né Pra você se defender Solo squad Quem tá solo Ok Usar bazooka Não Um pode reclamar Agora um squad Usar bazooka Com o cara solo Eu acho mancada Tá ligado Eu nem tô lutando com o cara Eu só ouvi a minigun Eu já tô Já tô com Já tô com medo Eu uso mais né Receio isso É a palavra que eu tava procurando Show o cara Liga pelo high ground O cara joga bem Acertou a rocket parece Ou não Não vi A gente acertou Porque o cara já Se tampou ali Pra Usar Acertou a rocket Boa Se ele acertar os outros tiros Ele mata Boa GG Boa 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 O outro também Rocket é muito importante Em solo squad cara Ajuda muito a matar Mais um squad Outro squad chegou Finalizou o cara que tava caído Tem outro aí embaixo Provavelmente se curando Provavelmente Já pulou Vou tirar o Master Toadstar Boa Dezenove kills Faltam ainda dez players vivos Dois squad e uma dupla Ou um monte de solo Um monte de dupla né Não fale nada agora por favor Eu tô com dezenove kills Tem como ele bater o record dele Como ele disse Ele jogando joga muito bem Não pro player mas Tem alguém tentando me Freaking sniper Ele é mais casual Mas Por ser um player casual Ele joga muito muito bem E mais um vídeo que vai pro canal Com o Thiago Navarro Realmente Definitivamente Vai pro canal Meu Deus mano Não sei onde tá esse cara Achei Achei Achou tá lá atrás da árvore No SW MW aliás né É diferente Tô bem Tô bem Tô bem Save Os cara aí de baixo O cara aí de baixo roubou bem O que aconteceu? Eu dei uma bazooka no cara Que não deu dano É porque ele pulou Tranquilo A gente não viu que ele pulou né Não O cara roubou minha kill Perdeu a kill Problema Isso é meu 20 Isso é o bazooka mesmo Robou sua kill Pode bazookar Tá permitido Tá dando dano Tá sempre no high ground Tentando sempre usar a bazooka Na hora que possível O cara é de minigun muito chato Vai conseguir counterar bem a minigun Apesar que o cara roubou bastante tiro também Já finalizou Parece que ele tá gostando bastante Acho que ele já viu umas 12 e 9 Umas 3 vezes E não Optou por não levar O cara não levou lá na bazooka Complicado Tá razoavelmente bem de material Tô com 800 ao todo 900 Bazookou minha minha nois Vambora Parece que não jogava bem Tá com 22 kills Pra gente bater o record dele Se não me engano era 21 Certo? Vambora Tá jogando bem Se tampou Pra poder usar o shield Principalmente porque tem zumbi próximo E tinha um cara de sniper distante Parece Editou Saiu Aquela luteada básica Tá agora Não fale nada Definitivamente não pode falar Porque agora É a última squad Ah não Victor É meu recorde velho Eu tenho que matar um e eliminar Eu bato Eu não ligo nem se eu morrer Eu só quero bater esse recorde É que nem o meu Foi 24 kills Perdi É em modo diferente Vamos ver se eu consigo pegar meu recorde em modo normal Eu só peguei bots Foi muito bot nessa partida Foi bem uma sorte boa dele Não bot literalmente né Mas os cara não jogava tão bem Mano eu to muito nervoso Servidor gringo é um pouco mais simples de jogar Não que seja fácil Sai É bem mais simples Esse cara bem distante lá Eu vou deixar esse cara ressuscitar Bastante cara Ó inteligente Ele vai deixar o cara ressuscitar Pra poder pegar a kill Eu tenho que deixar esse cara ressuscitar Pra Eu pegar a kill Exatamente Miou 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 Boa boa Já jogou antecipadamente Pra prever o cara correndo Pegou a kill Tem uma dupla ali em baixo Um caído e outro O cara não vai morrer né Ressuscita seu amigo Ressuscita seu amigo Meu Deus velho Meu Deus velho Ressuscita Ressuscita amigo Mata o zubi Mata Não Ressuscita seu amigo Eu mato zubis pra você Vai Boa Jogou bem Ressuscita amigo Ressuscita Ressuscita Mano o cara morreu Mano o cara morreu Desgraçado O cara não jogava bem Ia fazer 26 kills Mas Tranquilo Eu falei pra ele ressuscitar Eu falei pra ele ressuscitar Pra poder pegar as duas kills Porém né O cara acabou batatando bastante ali 4 Boa Já tá no Rayground da montanha Ele tá vindo a safe Droga Desgraçado Eu não resisto tão mano Tentando esperar Player né Subir Eu não tenho certeza Se o player tá lá embaixo Tem que tomar cuidado Pra não tomar as costas Não tem esse aqui Certeza Mas já tá na garantia Que vai ganhar né Porque tá solo squad E por aí Tem mesmo Então enche o sol Subiu Já pegar o Rayground Da montanha Mesmo Pra garantir Que a bazuca Vai ser de cima pra baixo E que caisse Droga Eu tô com muita raiva Eu tô com muita raiva Eu tô com muita raiva daquele default Você queria pegar 30 nessa safada Eu queria pegar Eu ia pegar 26 Se não fosse aquele default 27 Se não tivesse Aquele cara Que tivesse roubado aquele Também Destruiu a árvore O cara já tá na Boa Acertou o tiro no cara De bazuca Só finaliza Boa 25 kills 25 kills Jogou muito bem Muito bem mesmo Eu não consigo nem fazer 90 graus direito O cara tá tenso Então galera O link do canal do Olha eu jogando tá aqui na descrição Pra vocês que querem conhecer Se vocês não conheciam Cara O cara joga muito muito bem Acompanha lá os vídeos dele E as lives que ele faz de madrugada Não se lembro se ele faz de dia né Mas normalmente tá fazendo bastante Live de madrugada Que eu tô acompanhando Então é isso galera Muito obrigado por ter assistido Deixe seu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever E comenta aqui embaixo Qual o próximo youtuber Que vocês querem Que eu analise Analise beleza Então é nóis galera Muito obrigado Valeu e falou Tchau 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 Tchau